Fator mental atrapalhando Max Verstappen? Mercedes chegou de vez? Gama de pneus errada para o grande prêmio da Hungria? Vamos responder tudo isso e outras coisas agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, vamos responder as perguntas dos membros e eu quero começar com o seguinte. O Vitor pergunta o seguinte, se a característica da pista da Hungria é um desgaste de pneu alto, por que não optaram por uma gama média de pneus para ter chance de alguém tentar uma estratégia de uma parada? Talvez fosse a forma de Pérez e Russell escalar o pelotão, já que não conseguem passar na pista na atual situação. Bom, o que acontece Vitor é que a Fórmula 1 não gosta muito de uma parada, porque tende a tirar as disputas de pista, o pessoal fica conservador demais. Sem contar que numa Fórmula 1 de domínio, coisa que ok, não está acontecendo nas últimas provas, mas foi assim em 2023, por exemplo, numa Fórmula 1 de domínio, você tira a possibilidade de algo diferente acontecer. Então, para movimentar as corridas, a Fórmula 1 prefere pneus ali que você tem que fazer duas, três paradas. Em 2013, por exemplo, foi aquele exagero, né? Em que os pneus aguentavam uma volta rápida e depois tinha que gerenciar. Só que ainda assim você teve, por exemplo, o Tsunoda fazendo uma parada. Se não me engano, ele foi o único que fez uma única parada no Grande Prêmio e conseguiu um bom resultado também, vale dizer isso. Só que outro detalhe importante é que a pista da Hungria, ela não é tão ruim assim para os pneus. A gama mais macia foi colocada na pista e mesmo assim você teve gente fazendo uma parada e conseguindo um bom resultado. Ela não causa esse efeito, como outras pistas, de detonar o pneu totalmente. Você consegue sim ir mais na manha. Então é um fator a ser considerado. Fala assim, ah, o desgaste na Hungria é altíssimo. Não, não é altíssimo. É um desgaste considerável, mas é o suficiente para mesmo com a gama mais macia, você conseguir ainda fazer uma parada e ter um bom resultado. O Marques, na verdade Alisson, né? Alisson Marques perguntando, Matheus, algo que eu estou vendo que perdeu o foco é o destino de Sainz. Alguma novidade a respeito disso? Ou ele vai ficar no ditado de quem escolhe demais acaba sendo escolhido? Bom, Alisson, realmente deu uma esfriada, até porque a temporada em si melhorou dentro da pista e aí acabou ofuscando esse extra pista. Só que o Sainz, ele está ficando com as portas fechadas, né? Ele já teve a porta fechada na Mercedes, porta fechada na Williams, está ainda negociando, quem sabe, com Audi, Alpine, que são aqueles rumores. Só que o que estão falando efetivamente há algum tempo é que ele está esperando alguma coisa da Red Bull. ele está esperando, por exemplo, a Red Bull decidir agora, no meio do ano, depois do grande prêmio da Bélgica. Eu falo meio do ano porque é o período das férias, né? Se o Pérez continua ou não para 2025. Então, o Sainz ainda está com esperança de ter um assento mais competitivo do que a Sauber ou do que a Alpine. E, convenhamos, do jeito que as coisas estão indo, pode acontecer. Eu não duvidaria que a Red Bull pudesse trocar o Pérez, alguns até falam que pode trocar já no segundo semestre, né? Colocar o Lawson, o Tsunoda, o Ricciardo, enfim. Mas para 2025, eu estou começando a achar que a Red Bull não vai querer o Pérez. E aí o Sainz pode surgir sim, já que vai ser aquela questão de juntar o útil ao agradável, né? A Red Bull não quer colocar o Sainz porque já teve treta com o Verstappen e tal, só que ela precisa de um piloto minimamente rápido. E o Sainz já se provou, numa equipe boa que é a Ferrari, que ele anda bem. Ao contrário do Pérez, que já teve oportunidade em McLaren e Red Bull e não entregou. Então, vamos ver. Vamos ver o que acontece, mas o Sainz deu uma esfriada sim. Agora, nós temos pergunta aqui do Breno sobre a Mercedes. Minha pergunta é sobre a performance da Mercedes que, apesar de não ter brigado pela vitória, fez uma corrida consistente se comparada à performance do início do ano. Vale ressaltar que no qual a temperatura era favorável para brigar pela Poli, estava garoando e tudo mais, mas não conseguiram brigar pela Poli com as McLaren. Você acha que a Mercedes ainda está forte e que a performance dela na Hungria foi circunstancial? No caso, ela deve ser um... ou acha que foi circunstancial, né? Bom, o que rola, velho, é que a Mercedes está apresentando evolução sim. No vídeo anterior, né, hoje ainda, o vídeo anterior, eu postei o ritmo de corrida e o Hamilton só não foi mais rápido que as McLarens. Inclusive, ele foi o piloto que teve a menor variação de performance dos ponteiros. Então, você vê que é um piloto que conseguiu ainda extrair bem do carro e é um carro que está apresentando boa performance. Em Silverstone foi o mais rápido, na Áustria já estava no top 3 de performance. performance, então eles estão evoluindo, talvez não para brigar por vitória em toda corrida, mas estão evoluindo e se aproveitando dessa queda da Red Bull. Então, eu não acho que foi circunstancial. Quando você tem 3, 4 corridas que a equipe está indo bem, não é uma melhora circunstancial. Realmente, há algo acontecendo ali que está fazendo a Mercedes começar a marcar bastante ponto. Agora, vamos para perguntas aqui que se complementam. O Robert falando, apesar do papelão, temos uma McLaren muito forte e uma Red Bull em decadência, inclusive com confiabilidade mecânica em jogo e teremos punições em breve para Verstappen. Ele não tem conseguido escalar o pelotão com facilidade. Temos uma Red Bull ameaçada nos dois campeonatos. E quem pergunta também sobre performance no geral é o Gustavo falando aqui sobre desenvolvimento de carros, está no regulamento, estamos vendo uma ótima temporada dos carros de equipe diferentes se adaptando a melhores que outras concorrentes, vi de Mercedes, Ferrari, McLaren e Red Bull. Podemos dizer que 24 e 25 tem chance de ser tipo 2012 e vai ser um campeonato de qual carro é mais adaptado para provas e circunstâncias do campeonato, já que eles estão andando muito próximos e a diferença parece mais um fator pista? Bom, essas perguntas acabam se complementando, né? Porque é o seguinte, sim, a McLaren hoje está se mostrando com uma equipe mais confiável para tudo quanto é tipo de pista, já a Red Bull está sofrendo mais, apesar do Verstappen ter vencido aí o quê? Quatro corridas desde que a McLaren começou a vencer em Miami? Eu acho que o Verstappen ainda levou umas quatro. E a Red Bull está começando a marcar muito menos pontos que seus rivais, principalmente porque o Pérez não está lá em cima ajudando. Então o campeonato de construtores está, sim, muito ameaçado. E do jeito que está indo, daqui a pouco a McLaren passa. O Verstappen ainda tem uma gordura no campeonato de pilotos, mas se ele continuar perdendo tantas posições assim, ficando atrás de McLaren, de Mercedes, Ferrari, e o Norris brigando lá em cima, existe a possibilidade de um campeonato de pilotos também legal para o final da temporada. E sobre 24 e 25 ser tipo 2012, isso já está acontecendo desde Miami, né? Nós já tivemos pistas em que a Ferrari foi melhor, nós já tivemos pista em que McLaren foi melhor, Red Bull foi melhor, Mercedes foi melhor, então já está variando de pista para pista. A única equipe que mantém uma constante mais interessante é a McLaren, mas ainda assim você está tendo já essa realidade de cada equipe ir bem num tipo de pista. E aí, para fechar, nós temos aqui a pergunta do Iacov e do Gustavo. Iacov colocando o seguinte, Matheus, acha que o fator mental está atrapalhando o Verstappen? Imagina como deve estar a cabeça do tricampeão, até no ano passado ele ganhava de lavado, e agora, no fim do primeiro semestre, está batalhando arduamente com McLaren e Mercedes. Isso pode influenciar nem que seja uma influência mínima. E o Gustavo bota aqui que vimos o Max do Velho Testamento xingando até a décima geração da família do engenheiro e da galera e viu uma galera discutindo que isso não é a atitude de alguém que amadureceu sendo campeão mundial. Até pude pensar no paralelo do Alonso da McLaren, na sua opinião, após três títulos, provavelmente quatro com esse ano, é uma pessoa que amadureceu ou permanece o mesmo de sempre e só evoluiu sua pilotagem? Eu acho que esse é o tipo de análise bem interessante que o público gosta muito de fazer, né? Até pra gente compreender como funciona um piloto. Se você pegar os grandes pilotos, os caras fora de série, todos eles dão um monte de xilique quando passam a perder. Hamilton, Alonso, Verstappen, Vettel, Schumacher, enfim. Qualquer piloto que você pegar aí, principalmente nessa era que nós temos mais acesso ao rádio dos pilotos, qualquer piloto dos top começa a dar muito xilique. São caras que não aceitam derrota e ficam muito bravos quando não tem carro pra disputar. O Alonso tá fazendo isso com a Aston Martin agora e antes ele nem tava disputando assim, né? Então o fator mental é de extrema importância, é normal da xilique. Agora, eu acho que durante o Grande Prêmio da Hungria, pelo menos da forma com que foi exposto o rádio, né? A gente não tem acesso a todos os rádios, aí tem que botar na F1 TV e tal, mas me pareceu que o Verstappen tava reclamando demais e pilotando de menos. Por quê? A estratégia não funcionou? Não funcionou. É uma estratégia que já deu vitória pra ele na Hungria em outras ocasiões, então não dá pra você falar mal que a estratégia necessariamente é um absurdo, porque não é. É uma estratégia comprovada, o Hamilton também já venceu na Hungria com essa estratégia, enfim. Só que, enquanto o Verstappen reclamava, 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 ele errou a primeira tentativa de ultrapassagem no Hamilton, bateu com o Hamilton na segunda tentativa de ultrapassagem, ficou muito tempo atrás do Leclerc, naquele miolo ali, entre essas duas disputas com o Hamilton. Então, é uma pista difícil de ultrapassar, mas o Verstappen também não se ajudou, ele cometeu erros. Então, agora você imagina se a partir do momento que ele comete o erro, a equipe começa a falar na cabeça dele da forma que ele tava falando com a equipe. Uma equipe que entregou a ele tantas e tantas vitórias. Então, ter um final de semana ruim, claro, acontece e não é bom. Ele tá vendo que o carro dele já não é mais o melhor, ele tá vendo que a McLaren chegou, ele tá vendo que estão ameaçados nos dois campeonatos, que isso também respinge em 2025. Ele tá percebendo isso. Só que tem coisas que passam um pouquinho do limite. Então, reclamar é normal, dar o chilique no rádio é normal. Mas quando o Lambiase chega no rádio e fala, ô, peraí, abaixa a bola que já tá ficando infantil, já tá parecendo uma criança, aí você vê que o cara passou do tom, entendeu? Ele deu uma passada do tom, até porque a estratégia não era absurda. A estratégia era boa, só que ele tinha que fazer o papel dele na pista e não tava conseguindo, até porque o terceiro setor dele não era bom em relação aos demais. Aí ele não entrava tão colado no DRS. Mas é isso, assim, o mental influencia muito. Um piloto pode perder um campeonato por mental, como ele pode ganhar por mental. Agora, se o Verstappen vai continuar desse jeito ou não, a gente vai ter que esperar as próximas provas. Mas se ele perder esse campeonato e ainda ficar dando esses chiliques no rádio, aí, com certeza, um dos pontos de avaliação vai ser cimentar o sim. Bom, é isso. Quero saber a opinião de vocês aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nada. Lembrando que tem super promoção de Dia dos Pais na Paddock BR. Em compras, acima de R$300, você leva uma camiseta grátis. Basta colocar os produtos no carrinho e depois que chegar a R$300, você coloca mais uma camiseta e coloca o cupom PAISÃO. Aí você vai ter o desconto e o frete grátis. Mas caso você faça compras abaixo de R$300, aí você coloca o cupom Ressac F1 pra também conseguir um desconto e frete grátis, beleza? Tem jogos e gift cards na Instant Gaming. F1 Manager lança amanhã, então compre na pré-venda enquanto é tempo. E também, o pessoal tá comprando muito Windows lá, eu tô vendo, comprando outros jogos também. Fica à vontade, ótimos preços na Instant Gaming. Um grande abraço, valeu e falou!